Quando você passa Sem pisar no chão Para o do sol girar Presa em minha mão Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor Música Quando você passa Sem pisar no chão Para o do sol girar Presa em minha mão Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Tudo quanto é voz cantará Tons de toda cor Todo o chão do céu abrirá Espelhado em flor Espelhado em flor Todo o chão do céu É a sua vida 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 É o meu deserto É a sua vida É a sua vida Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro, negro Numa torcida que aguente Coração que não arrepente Botafogo diz pra mim Sou dos mil entre os milhares Eu vivo sonhando Acordado sem parar Pensando em ti Se é dinheiro a gente ajuda Se é força a gente empurra Botafogo não tem fim Tu estrela me seduz Volta com arte, com luz Brilha de novo pra mim Tu estrela me seduz Volta com arte, com luz Brilha de novo pra mim É Newton Santos, Didi Garrincha Jair Teve um gêncio Pensei, quem não quis ver E o fogo apagou O Brasil caiu A gente sofreu Mas não sumiu Monte Negro chegou A casa voltou A galera explodiu A galera explodiu Túlio é globo Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil É uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil É Newton Santos, Didi Garrincha Jair Teve o Gércio, Pensei Quem não quis ver O fogo apagou O Brasil caiu A gente sofreu Mas não sumiu Monte Negro chegou A casa voltou A galera explodiu Túlio é globo Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Essa é uma história de amor Não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio Também do Brasil Essa é uma história de amor, não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio, também do Brasil Essa é uma história de amor, não é primeiro de abril E o Botafogo é campeão do Rio, também do Brasil Botafogo é campeão do Rio, também do Brasil Que nobreza você tem, que seus lábios são reais Que seus olhos vão além, e uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho E não quebra a telha, que passa através do amor E não se atrapalha, que cruza o rio e não se molha Que nobreza você tem, que seus lábios são reais Que seus olhos vão além, e uma noite faz o bem E nunca mais Que salta de sonho em sonho Que não se atrapalha, que cruza o rio e não se molha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha E não se atrapalha, que cruza o rio e não se atrapalha Pra você a vida deve ser Como um rio que corre sem parar Mas a mim não importa o correr E sim o refletir do ar Pra você o medo vem do céu Todo Deus que não se mostrará Mas pra mim o medo vem de eu Não saber se quer ser algum Deus há Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há um amor quem vença ou não vença Mas que luz vai dar Então nós dois sutis diferenças Vamos combinar Não há um amor quem vença ou não vença Mas que luz vai dar Não há um amor quem vença ou não vença Não há um amor quem vença ou não vença Não há um amor quem vença ou não vença Não há um amor quem vença ou não vença Não há um amor quem vença ou não vença O que dizem em seus olhos Não há um amor quem vença ou não vença Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar é pensar que você Gosta de mim e eu de você Mas a ilusão quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos 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 O meu amor, faz favor Sayonara Tá calor E o cobertor O anabara Quase nada Nem notou O arpoador Sol na cara Maracanã Banho do Rio Santa Marta Santa Marta Nem tem Quase nada Traz o paneiro E um cigarro Eu quero fumar Deitar na rede Balançar Traz a viola O que eu quero tocar Tirar uns acordes De sonar Bem sonhar Por favor, meu amor Não diz nada Tá calor Cobertor O anabara Vem Tombei Cozinada Cozinada Se inscreva no canal Chame ela com o nome dela Vê se ela vem, vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem, vê se ela vem Chame ela com o nome dela Vê se ela vem, vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem, vê se ela vem Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Oh moreninha, você me aparece Oh moreninha, você por aqui Chame ela com o nome dela Vê se ela vem, vê se ela vem Chamei de linda, chamei de bela Vê se ela vem, vê se ela vem Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Oh moreninha, você me aparece Oh moreninha, você por aqui Oh moreninha, você me aparece Será que vinha descendo ali? Será que vinha descendo ali? Tchau 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 Corre campo, meu boi Gosto de te ver dançar Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Era menino e corria pra ver boi bumbar passar Me pelava de medo, mas não arredava de lá Corre campo, meu boi, gosto de te ver dançar Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Tem uma estrela preta na testa entre o chifre daqui e o de lá Corre campo, cachoeirinha, educandos, parque 10 Ponta Negra Canto do Quintela Olho, olho, olho Olho, olho Olho, olho Olho, olho Olho, olho 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 Música Sem amor e carinho, não existe jeitinho A não ser de viver e ser um homem sozinho E o grande lance é fazer romance Sinto o verão esquentando no sangue Dentro de mim arde um sol que não tem fim Passado, presente, coisas que eu não nego E o futuro como sempre um grande mistério E o grande lance é fazer romance Sinto o verão esquentando no sangue Arpoador, brilho e sol Com todo amor Música Passado, presente, coisas que eu não nego E o futuro como sempre um grande mistério E o grande lance é fazer romance Sinto o verão esquentando no sangue Arpoador, brilho e sol Com todo amor Música 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 A bossa é um corpo, a bossa é um som A bossa é um jeito, é Vinícius, é tom A bossa não é nova, nem velha, ela é A bossa é um homem, é uma mulher Já teve um cantinho, já teve um cantinho, um barquinho, um violão E nada mexeu em tanto o meu coração Já teve um barquinho, a garota, um verão Agora sou eu, agora é João Agora sou eu, agora é João Música 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 A janeiro é distante Vou esperar o ano inteiro E atravessar o lado seco Música Vou esperar o ano inteiro E atravessar o lado seco Música 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 Olha o vinho. Olha a quarenteza. Olha o vinho. Olha a quarenteza. Catalina. Olha o vinho. Um. 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 Obrigado.